Olá, meu amigo. Obrigado por estar aqui. Se você começar agora ou quer começar a arte das mandalas, é bom para você. Essa é uma ótima pergunta. Como encontrar o centro das mandalas? Meu nome é Patrícia e eu fiz esse vídeo especial para você. Vem comigo até o final para aprender 2 técnicas que vão te ajudar na sua jornada. Eu vou começar com o teste rápido e a técnica mais prática. Eu indicei essa técnica para um mdf pequeno e que você já sabe que você vai usar essa mesma medida para outras vezes. Eu coloco o mdf no top do papel e fiz uma linha ao redor. Eu corto a parte do círculo e dou-lhe duas vezes, cuidando de que se encaixem as bordas. Depois, marque o centro onde as linhas se acessam. Eu uso o endo do círculo para fazer uma casa mais pequena. Com o molde pronto, coloque o molde no top do mdf, alineando os círculos e a marca no centro. Você pode usar este molde para as próximas mandalas que você faz com este semi-measurado. Eu recomendo usar este técnico para um mdf pequeno e o mdf que você sabe que não vai muito frequentemente puxar ao mesmo tempo. Na segunda técnica, é necessário saber a mesma medida do mdf. Eu coloco o molde horizontal. Eu encontro a mesma medida do mdf. Este é 25 cm e 8 mm. Neste caso, a parte do mdf é de 12 cm e 9 mm. Não se preocupe agora. Agora eu coloco o molde rapidamente e faço o mesmo procedimento. Eu coloco um mdf no meio do mdf. 12 cm e 9 mm. 2 mm. 3 mm. Mágina 3 mm. Eu abri o compas de 12 centímetros e 9 milímetros. Eu coloquei no centro e cheguei várias vezes em diferentes lugares para saber se tudo está bem. O que pode acontecer é, às vezes, uma diferença entre milímetros, mas ajuste o compas no centro um pouco e cheguei novamente. Eu vou fazer o círculo para ver se comparar com o círculo. Ficou em Pai Toys. Ficou em Pai Toys. Ficou em Pai Toys. que melhor liga você e você já encontrou o centro? É interessante marcar o centro com algo fofo. Pode ser uma caixa, uma peça, ou qualquer outro material que você tenha valorado. Não precisa ser tão profundo como este. Mas uma marca que faz isso possível é identificar o centro. Obrigado por assistir! Se gostou desse vídeo, se inscreva no canal e se inscreva no canal. Compartilhe com um amigo que gostaria de receber esse conteúdo. Eu espero para você no próximo vídeo.